Gente, eu tô aqui com a Thalia, da equipe Thai Brasil, que acabou de ganhar um prêmio. Thalia, como você se sentiu ao ganhar esse prêmio? Ah, eu me senti feliz, muito feliz, porque eu ganhei como influencer, né, por fazer propaganda para os patrocinadores. Eu acho que é algo muito importante para os atletas estarem divulgando os patrocinadores e os apoiadores. Então, foi muito legal, espero que... enfim. Você quer homenagear alguém com esse teu prêmio? Homenagear alguém? Ah, primeiro eu quero agradecer a Deus, agradecer minha família, minha equipe, e claro, o prêmio aos nossos patrocinadores, principalmente a Katsu. Você tem alguma luta programada para esse ano? Sim, é para eu estar lutando dia 11 de março. Então, torçam aí, obrigada. Obrigada, parabéns. Gente, eu tô aqui com a Carmela, o que você achou do evento? Legal. Gostou? Sim. E você treina algum tipo de luta? Não. Não? Faz algum tipo de esporte? Não também? Não. Você assiste luta? Não. Não também? Esporte você gosta? Não sabe? Então tá bom, obrigada. Você quer mandar um beijo para alguém? Não. Então tá bom.